Quem nasce lá na vila, nem sequer vacila ao abraçar o samba Que faz dançar os galhos do arvoreto e faz a lua Nascer mais cedo O sol da vila é triste Samba não assiste Porque a gente implora Só pelo amor de Deus não vem agora Que as morenas vão logo embora A vila tem um feitiço sem farofa Sem vela e sem vintem que nos faz bem Tendo o nome de princesa Transformou o samba Num feitiço indecente que prende a gente Lá em Vila Isabel Quem é bacharel Não tem medo de bamba São Paulo da café Minas da leite E a vila Isabel Da samba Eu sei Eu sei Tudo que faço Sei por onde eu passo Paixão não me aniquila Mas tenho que dizer Modéstia parte Meus senhores Eu sou da vila 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 A vila tem um feitiço sem farofa Sem vela e sem vintem que nos faz bem Tendo o nome de princesa Transformou o samba Num feitiço indecente Que prende a gente Lá em Vila Isabel Quem é bacharel Não tem medo de bamba São Paulo da café Minas da leite E a vila Isabel Da samba Da samba São Paulo da café Minas da leite E a vila Isabel Da samba 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 Da samba